Pássaro no ar, flor de trepadeira Torce meu olhar, broto da roseira Quando eu crescer e as estrelas alcançar Das nuvens vou fazer um travesseiro Para lhe proteger Quando você voar Pássaro no ar, flor de trepadeira Torce meu olhar, broto da roseira Quando eu crescer e as estrelas alcançar Das nuvens vou fazer um travesseiro Para lhe proteger Quando você voar De ponta cabeça, desce do teto ao chão Enrola o tecido no corpo, faz pose no meu coração Sobe no alto, sustenta do início ao fim Sereia se lança em queda e manda um beijinho pra mim Sereia se lança em queda e manda um beijinho pra mim Sereia se lança em queda e manda um beijinho pra mim